Boa noite Fred, uma excelente noite a todos que nos acompanham nesse feriado. Eu tô aqui bem na esquina da rua do Rádio Amador com a Avenida Castelo Branco. Já está aqui ao meu lado o Capitão Ricardo, que é do Batalhão de Eventos da Polícia Militar. Tá comandando essa operação. E ali atrás, o Jota vai mostrar, a gente tá aqui bem pertinho da sede da Força Jovem do Goiás, onde 300 pessoas, pelo menos, ainda estão lá dentro porque foram flagradas numa festa clandestina. Boa noite Capitão. É uma festa que já estava sendo divulgada nas redes sociais, sem nenhuma cerimônia. Boa noite. Boa noite, boa noite Fred, três espectadores da TV Record. Isso, é uma confraternização de uma torcida organizada de Goiânia. E eles estavam fazendo divulgação em rede social, inclusive com cobrança de ingresso. E chegou o nosso conhecimento dessa situação. E também dos órgãos municipais, como a Guarda Civil Metropolitana e os demais órgãos de fiscalização da Prefeitura de Goiânia, o Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, ele preparou essa operação por meio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos e da Cavalaria da Polícia Militar. E ao chegar aqui hoje, esse evento começou há uma hora e o show iniciou às 17 horas. Assim que chegamos aqui, às 17h30, pessoas não fazendo a utilização de máscara e faltavam os alvarás de funcionamento para o local do evento. Eles não tinham nenhum alvará, faltavam quatro alvarás de funcionamento para eles. A gente vai explicar, pedir para o senhor explicar, a gente não pode se aproximar ali para mostrar o rosto dessas pessoas, porque por enquanto a operação está em andamento. Cada uma dessas pessoas, elas vão ser identificadas, a polícia pode encontrar aí até pessoas devendo alguma coisa para a justiça, foragidos. Essa pode ser a situação ali, nesse local agora? Isso. Não é possível mostrar ainda, porque a operação ainda está em andamento. Ela começou há pouco tempo, vocês até chegaram rápido, conseguiram essa façanha de acompanhar a operação quase que em tempo real, quase que chegaram junto com a gente. E é isso mesmo. Houve flagrante também de drogas? Sim, sim. Os indivíduos que foram flagrados com drogas já estão sendo autuados. A equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar está aqui dando um apoio para a gente, já fazendo o termo circunstanciado de ocorrência em tempo real. Os indivíduos que estavam sem máscara também já foram autuados pelos órgãos municipais. A própria torcida organizada também foi autuada. E já foram encontrados alguns celulares que foram dispensados no chão, provavelmente produto de crime. Então o indivíduo, quando ele vê a polícia, ele sabe que vai ser checado o e-mail do aparelho, ele já dispensa o aparelho. Então nós vamos também atrás dos donos desses telefones para confirmar se é produto de roubo ou se quem eventualmente localizar, quem estava na posse do telefone. E todos os indivíduos vão ser cadastrados e checados para ver se alguém tem algum mandato de prisão aberto. Capitão, o que está chamando muita atenção da gente aqui, das pessoas que passam, é o aparato, né? Vocês vieram aí também com a parceria da Guarda Civil, órgãos fiscalizadores da Prefeitura, porque vocês já estavam acompanhando o andamento desse evento que estava sendo divulgado nas redes sociais. Isso, exatamente. É importante que as pessoas saibam que a pandemia ainda não acabou. Inclusive vocês vão presenciar agora um indivíduo que está sendo conduzido até o veículo, o veículo dele vai ser checado, né? Se tem alguma coisa ilícita dentro. O pessoal da GCM está acompanhando, ele vai fazer o acompanhamento visual, vou pedir só para não filmar o rosto do indivíduo, né? Certo, a gente segue essa orientação, né? É que enquanto está em andamento a investigação... Isso, exatamente. ...que a gente preserve o rosto dessas pessoas que estão sendo investigadas. Exatamente. Mas é por isso essa checagem vai ser minuciosa. O senhor falou que não tem hora para essa operação terminar aqui e essas pessoas serem liberadas. Exatamente. A operação está só no começo, ela não tem hora para acabar, até porque são muitas pessoas, né? De 250 a 300 pessoas. E o importante é que as pessoas saibam que a pandemia não acabou ainda. E tanto a polícia militar quanto os demais órgãos públicos não estão de brincadeira, não vão admitir qualquer tipo de violação às regras sanitárias. Capitão, começou com isso, né? Fiscalizando um evento clandestino que não poderia estar sendo organizado sem esses protocolos, sem autorização, mas a polícia acaba puxando uma série de outras coisas erradas. Isso, a gente tem que fazer a verificação completa, né? A partir do momento que entra num local, que aborda uma pessoa, a gente vai ver, desde as passagens criminais que essa pessoa tem, vai fazer o registro dessa abordagem no local, e, eventualmente, se tiver algum mandado de prisão, alguma outra situação em relação à pessoa, esse mandado vai ser cumprido ou a situação vai ser resolvida. Você falou que, por volta das 5 horas da tarde, já tinha sido anunciado em um show sertanejo. O show estava em andamento, casa cheia. Isso, o show já estava em andamento. Ainda estão aí, os artistas ainda estão aí. É nós que interrompemos o show. Acabam sendo penalizados também. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, têm que pagar a conta, mas tem que ser de uma maneira correta e legal. Isso, não é que está proibido os shows, não é? Os shows, desde que cumpridos os protocolos municipais, e que o estabelecimento tenha os alvarás, o show, ele está permitido. Existe uma limitação de pessoas, várias regras de distanciamento social, de uso de máscara, de gel na entrada do evento. Se, uma vez cumpridos esses protocolos, o evento pode acontecer. Agora, uma vez não cumprido esse protocolo, pode ser que a pessoa receba a nossa visita em seu evento. Fred, e uma coisa também curiosa, enquanto a nossa equipe aguardava para fazer essa participação, ao vivo, é que outras pessoas que vieram para participar da festa, chegaram e levaram aquele susto, quando viram toda essa movimentação das forças policiais, polícia militar, a guarda civil, prefeitura, com os órgãos fiscalizadores, ainda tinha gente para chegar. Ou seja, poderia ser uma festa que ia varar a madrugada, capitão? A gente ainda não tem conhecimento, até que horas eles iriam, mas a gente acredita, agora à noite vai ter um jogo, né, do Goiás, às nove e meia, início às nove e meia, inclusive é um jogo em Goiânia, e a gente acredita que eles iam permanecer aqui para assistir o jogo. E a gente estava mostrando aqui, o Jota estava fazendo essas imagens aqui, acontecendo agora, então uma vistoria em um dos carros de pessoas que estavam ali frequentando, frequentadores dessa festa, porque, como a gente falava mais cedo, Fred, vieram em função dessa clandestinidade, existe, a gente está numa pandemia, existem decretos em vigor, regras a serem seguidas, mas a partir daí, uma coisa puxa a outra, a polícia encontrou pessoas consumindo droga, portando drogas, celulares que eram dispensados, jogados aí, num canto, com essa suspeita de que pudessem ser aparelhos roubados, e agora a importância dessa vistoria, o que o pessoal acaba procurando aqui, capitão? A busca no carro, basicamente, é para procurar arma de fogo, drogas ou outros objetos proibidos, e para fazer a própria verificação do veículo, para ver se não se trata de um veículo caráter geral, aí mesmo, está sendo mostrada a busca no motor do carro, ali o policial vai conferir a numeração do motor, a numeração de chassi, vai ver se bate com a documentação do carro, se o carro está regularizado. Ok, então, muito obrigada, capitão, pelas informações, e a gente continua aqui, Fred, acompanhando o desenrolar dessa operação, e trazendo mais detalhes daqui a pouco. Mônica, muito obrigado, parabenize o capitão e todos os envolvidos, aí você viu aqui, né, a nossa equipe quase que chegou primeiro que a polícia lá. Parabéns a todos os envolvidos, a gente consegue, então, seguir com esse assunto.